Música Tem muita gente que conseguiu uma vaga logo neste início de ano. Com o aumento de pessoas nas papelarias, os proprietários buscam sempre o melhor atendimento e por isso abrem vagas temporárias. E aí, dependendo do caso, dá até para se tornar efetivo. O movimento das papelarias do início do ano chegam a crescer 70% ou 80% por conta do início do ano letivo. Para dar conta de atender tanta gente, muitos comerciantes acabam contratando funcionários temporários e eles têm a chance de serem efetivados. Nessa loja, foram sete contratações por causa da expectativa do crescimento das vendas. A nossa expectativa é sempre estar melhorando e esse ano nós também temos essa expectativa de melhorar uns 30%. Aí vai o desempenho deles, né? Aquele que se desempenhar bem tem a chance de ser contratado. Rosana entrou na loja como temporária e logo em seguida foi efetivada. Ajuda, né? A pessoa às vezes está parada, aí aparece essa oportunidade, aí vem e dá certo. Estar parado não é fácil? Não, não é fácil. A gente fica parada, a gente tem família para sustentar tudo e foi uma oportunidade muito boa que eu tive. A Luciene, que também é dona de papelaria, já empregou dois temporários. O pessoal está mais otimista, acho que essa mudança de governo, né? O pessoal está um pouco mais otimista, gastando um pouquinho mais do que os outros anos. Melhorando as vendas agora, com certeza a gente tem expectativa de contratar eles sim. Música 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 Música